O que é o corpo físico? Então, pensando no sentido da vida, na visão espiritual e transpessoal, logicamente, esse chipzinho chamado espírito que move a carcaça física, que é o corpo físico, ele traz condimentos de tudo aquilo que ele era antes de se tornar corpo físico. Quando se trata da primeira encarnação ou primeira vida na Terra, todo espírito veio como filho de Deus com a pura luz do Pai e do Criador. Mas como todos os seres humanos que atualmente estão na Terra já estão repetindo de ano ou repetindo de existência, dessa forma já trazem condimentos de atitudes, corretas ou não, armazenadas no seu inconsciente. E tudo aquilo que ficou mal resolvido, ou tem acontecido erros, falcatruas, inadimplências no passado, lamentavelmente o espírito traz como débito, como boletos que ele ainda precisa reajustar na Terra, lamentavelmente com algumas dificuldades. E essas dificuldades podem estar no campo das sensações, no campo do sentimento, no campo do fisiológico, que são anomalias, e até condições de convivência, de moradia, de onde está, de convivências e problemas. Dessa maneira, é preciso compreender, através da espiritualidade, que esses arquivos mostram que precisamos nos reconciliar, ou seja, ter uma labuta de vida coerente dentro dos propósitos do bem comum, não atrapalhando o outro, não prejudicando. Pensando também no ser e não apenas no ter, porque a maioria dos seres desavisados que são, criam tendências, tradições, e esquecem de manter aquilo que são. Valorizam somente o que se tem. E quando se morre o corpo físico, com a morte física, o que acontece? Até a carcaça física, ela fica na Terra. O ser sobe somente a sua essência. Mas os apegos materiais, de parentes, de filhos, cônjuges, amigos, campo social, bens materiais, esses apegos geram uma dependência do ser espírito ligado ao corpo físico que tinha e à convivência. Então, muitos seres, quando desprendem-se da Terra, quase não tinham nada. Outros tinham tudo, mas não eram nada. E aí, no contexto da recuperação do espírito na volta para a casa, que é o céu que chamam, ele tem dificuldade de adaptação. Alguns ocorrem até de voltarem, por vibração, ficar perto de pessoas que amavam, ou até de bens que mantinham. Porque no alto a condição é diferente, a matéria não é mais física. O espírito se torna espírito novamente em um estado totalmente espiritual. Aí é preciso ter o quê? Um equilíbrio. Caso nessa existência que ele termine, ele conjugue acertos, ele limpa todo aquele procedimento de dependências do passado. Mas se ele efetuou ou causou mais desastres ou erros, ele acumula mais energia negativa, atitudes incorretas, que pode sofrer em vida ou depois de morto, como dizem, de desencarnado, onde o espírito convive uma consciência daquilo que houve. E terá um acerto em breve na recuperação do espírito, às vezes tendo que repetir novamente, uma nova existência, um novo corpo físico, numa nova condição. Melhor se acaso ele acertou mais ou, lamentavelmente, pior se ele tenha errado ainda mais na última existência, que chamamos de encarnação ou vida nova. A CIDADE NO BRASIL